O Manhã no Ar está de volta e agora em Manaus são 6 horas e 44 minutos. O Senado aprovou na última terça-feira o texto original da reforma trabalhista. Para virar lei, as novas regras ainda dependem da sanção do presidente Michel Temer. O projeto altera mais de 100 pontos da CLT, publicada em 1943. O eixo central é permitir que as negociações entre empresas e empregados ou entre sindicatos e empregados tenham valor legal. Mas a aplicabilidade da lei tem dividido pessoas no Brasil inteiro. Especialistas contrários à proposta dizem que o espaço maior para negociação, na verdade, desprotegerá o trabalhador e apontam que as mudanças da lei também vão restringir o acesso a reparações por meio da Justiça do Trabalho. Para falar sobre essa decisão aprovada no Senado e esclarecer melhor os pontos que devem mudar com a nova lei, vamos receber aqui no Manhã no Ar o Sandro Namias Melo, juiz titular da 17ª Vara do Trabalho de Manaus, do TRT da 11ª Região e presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 11ª Região. Seja muito bem-vindo à Manhã no Ar. Obrigada por aceitar aí o nosso convite. É um prazer estar aqui. Espero contribuir. Tá certo. Por que o governo precisa fazer mesmo uma reforma trabalhista? Ela de fato é necessária? A reforma trabalhista, a ideia de reforma, ela é necessária. A legislação trabalhista, ela vem sofrendo atualizações ao longo dos anos, mas ainda precisa de muita atualização. Todavia, a reforma que foi aprovada no Senado e vai à sanção do presidente, ela, por não discutir com a sociedade, ter sido feita de forma muito açodada. Tô muito na pressa, né? A toque de caixa, sem permitir sequer o diálogo entre as casas. Exemplo do Senado. Todas as emendas de senadores foram rejeitadas, né? Para que ela fosse à sanção e não voltasse à Câmara. Então, como ela não dialogou com ninguém, ela tem muitas falhas e ela é ruim. A reforma aprovada pelo Senado, ela é ruim. Ou seja, gera muita desconfiança por parte da população, né? A gente não sabe o que vem por aí, né? Ela gera, ao contrário do que foi defendido, né? Por todos aqueles que no Senado entenderam que ela era necessária, ela não gera segurança jurídica. Ao contrário, ela gera muita insegurança. Ela não gera o emprego, ela não garante a geração de empregos. Então, esse tripé que foi apresentado, que é a geração de emprego, segurança jurídica e modernização da legislação, nenhum desses elementos foi entregue pela reforma aprovada. Nenhum deles. Agora, vamos falar um pouquinho sobre algumas mudanças agora na lei. Por exemplo, um ponto crucial é a questão da jornada de trabalho. Como é que é hoje em dia e como é que vai ser agora com essa aplicabilidade da lei? É bom que você entenda o contexto da reforma. A reforma, ela parte de uma premissa equivocada. Ela parte da premissa em que as partes contratantes, elas têm que ter mais autonomia para negociar. Isso, inclusive, jornada de trabalho. Então, jornada de trabalho, agora por um acordo individual, eu posso acertar eu, empregador, com você, você vai passar a trabalhar. Em vez das oito, agora doze horas. Doze com um intervalo de trinta e seis. Mas é um acordo individual. Veja como a conta não fecha do ponto de vista de igualdade entre as partes. É mais ou menos como se você chegasse a uma grande operadora de telefonia celular e dissesse, eu vim sentar com você, vamos se acertar aqui? Vamos fazer um acordo? Há uma desigualdade. A operadora vai dizer assim, ou você aceita o que eu estou te oferecendo, ou você não leva o produto. O produto, nesse caso, é o emprego. Então, a posição de desigualdade, ela não gera a segurança para o acordo. Então, a proteção do direito de trabalho, ela vem sendo esvaziada por essa reforma. Ou seja, limites, limites de jornada, limites de horário, o próprio trabalho intermitente, que vai precarizar ainda mais o trabalho. Então, ou você aceita, ou você não tem emprego. Então, hoje nós estamos entrando numa deforma trabalhista. Tem se usado esse termo. Por quê? Os princípios do direito de trabalho, que assim como são os princípios do próprio direito do consumidor, eles levam em consideração a desigualdade entre as partes. Eles existem por conta disso. E agora eu disse, não, vocês são maduros. Vocês vão negociar entre vocês. Só que há desigualdade evidente entre as partes. Você tocou num ponto muito interessante, que é a questão da jornada intermitente. Na prática, esse é um ponto que ainda está gerando muitas dúvidas. Na prática, como é que isso funciona? É, veja como a lei, ela promete o seguinte. Se você trabalhar proporcional, por horas, conforme a necessidade, você vai ganhar proporcional a isso. Então, em tese, você vai ganhar até menos que o salário mínimo, porque você vai ter uma hora, uma hora trabalhada proporcional ao salário mínimo. Do outro lado, diz assim, mas é um absurdo. Se você não trabalhou realmente toda uma jornada, você não tem direito a um salário integral. Mas imagine, essa conta só vai fechar se eu tiver trabalho intermitente em todas as situações. Porque a lei diz assim, quando eu, empregador, precisar de você, eu te convoco. Você fica esperando. Você é meu empregado, mas você fica esperando. Aonde? Em casa? Não sei. Você fica esperando. Aí, em um determinado dia, eu te convoco, com três dias de antecedência, e aí você vem trabalhar naquele dia e horário que eu estabeleci. Se você concordar e não aparecer, inclusive, você, empregado, vai pagar multa para mim. É o que diz a lei. Então, veja a situação, mais uma vez, de desigualdade. Quer dizer, aquele que nem trabalhou ainda vai pagar multa. Então, é uma situação que parece razoável do ponto de vista dos contratantes. E aí, só vai dar certo, aí a lei, a ideia é assim, você pode trabalhar para várias pessoas. Imagine você, se você arranjou um emprego com carga normal de trabalho, não vai dar certo o intermitente. Só vai dar certo se você ficar trabalhando intermitente, em teoria, para vários empregadores. Precariza-se a relação de trabalho. Precariza a relação de trabalho. Outro ponto também que tem gerado muita dúvida em relação às férias do trabalhador. Como é que vai ficar de agora em diante, se for, se houver aí a sanção do presidente? Então, férias, você sabe que o objetivo dela é garantir saúde do trabalhador. Então, você tem férias, tem direito a férias, para você cuidar de você ter um tempo de repouso. E hoje, agora ela vai poder ser fracionada em até três oportunidades. Sendo que uma delas não pode ser menor do que 14 dias. Então, já não pode ser, se eu não vou fracionar isso em 5, 5, 5. E a menor dessas duas outras proporções não pode ser inferior a cinco dias. Então, 14 e 5. E aí, a equação, dentro desse cenário de 30 dias, fica a critério aí, mais uma vez, acordo entre as partes. Mas essas partes são desiguais. Então, se eu sou empregador, eu que vou regulamentar, eu que vou gerir isso. Você não vai ter, vai ser, as suas férias vão estar vinculadas à minha necessidade. Será que essas relações aí, essa relação direta entre empregador e empregado, ela favorece aí uma questão mais exploratória, do ponto de vista do trabalhador? Então, por isso que nós temos a CLT como existe hoje. Para evitar-se a exploração, evitar-se o exagero, evitar a CLT, o direito de trabalho, ele vem garantir proteção. É o piso civilizatório mínimo. Então, você pode ter o meu trabalho, mas você não pode me explorar. Você não pode ir além do que diz a lei. E aí, volta aquela, uma das questões muito em evidência, que é o negociado sobre o legislado. Então, eu agora, o que vocês, contratantes maduros, em teoria, porque a lei parte desse princípio, contratantes maduros, o que vocês acertarem, ainda que seja restritivo, do ponto de vista da norma que já está estabelecida, ela seja uma restrição de direito prevista, a norma, vai prevalecer sobre essa norma. Então, veja a posição. Aí, mas vai ser via sindicato. Foi tirado até o imposto sindical. Até o imposto obrigatório sindical, né? Foi tirado. Agora não vai mais ser obrigatório. Não vai ter. O que é isso? É bom retirar o imposto sindical? Em parte. Se você tivesse uma possibilidade de sindicatos plurais. Hoje, nós temos a unicidade sindical. Então, eu só tenho um sindicato, uma mesma base territorial. É o único sindicato. Eu não posso ter mais do que um. Ok. Aí, eu tiro a única fonte de renda, em princípio, desse sindicato. A ideia de um sindicato plural é ter quantos sindicatos naquela base territorial você quiser. Isso é na França, nos países modernos. E aí, eu vou o quê? Eu vou ser um sindicato atuante. Eu vou ser um sindicato defensor, um sindicato forte. Por quê? Eu vou mostrar serviço e vou ter mais associados. Quanto mais associados eu tiver, eu vou ter que conquistar esses associados. Eu vou ser um sindicato forte. Hoje, nós já temos sindicatos fragilizados e agora sem dinheiro. Existe muita reclamação, inclusive, por parte de algumas categorias em relação a sindicatos. Existem categorias que, acredito, que não são muito bem representadas por sindicatos. Esse quadro aí, com essa reforma trabalhista, pode até mudar, pode até piorar, né? Pode até piorar porque você extingue o imposto sindical, mas não quebra a unicidade sindical. Ou seja, vai continuar aquele sindicato. Você gosta ou não daquele sindicato? Não importa. Ah, mas eu não quero ser representado por esse sindicato. Não importa. Ele é o único sindicato. Porque a lei assim estabelece. Então, como ele é o único naquela base, não pode ser criado o outro, né? Você fica vinculado àquele sindicato. Eu não gosto. Ele não me representa. Eu não me sinto representado. O que era uma grande queixa com o imposto sindical, não havia muito esforço por parte de alguns representantes de sindicato em representar com maior efetividade os interesses da categoria. Eu já recebo aquela receita fazendo ou não, né? Representando bem ou não. Então, eu vou ficar na minha condição de... Muito cômoda de gerente de sindicato. Então, essa era a grande queixa. Hoje, eu não sei. Sinceramente, se vai melhorar. O que vai acontecer é que eu imagino que mesmo com a unicidade sindical, o representante sindical vai ter que conquistar o seu associado. Porque agora, só quem autorizar o desconto, né? De um dia por... Um dia... O proporcional, um dia de salário por ano, é que vai ser repassado o sindicato. Não mais é descontado compulsoriamente. Eu tenho que concordar. Então, para isso, eu tenho que te cativar. Eu tenho que mostrar que eu te represento. Então, vai, eu imagino, vai regerar um efeito de maior empenho. Atuação também, né? Maior empenho por parte dos dirigentes sindicatos. A gente percebe que a reforma trabalhista, ela veio aí cheia de brechas, né? Existem vários pontos que são contraditórios e que eu acredito que vocês também estão sentindo aí uma dificuldade em compreender. Por exemplo, existe algum ponto que, na sua opinião, seja extremamente contraditório que a gente deva discutir ainda mais a fundo? Há pontos não só contraditórios, mas como inconstitucionais, né? Um deles é flagrante. Inclusive, há um compromisso da presidência da República em vetar que é a permissão de trabalho de grávidas e mulheres que estão em processo de amamentação, lactantes, de trabalharem em ambientes insalubres. Então, isso é tão absurdo que vulnera o direito a sadia e a qualidade de vida no meio ambiente de trabalho. E tem que partir dela, né? Provar que o ambiente... E ela, se ela não quiser, se ela não puder, e é óbvio que ela não pode, né? Não quiser trabalhar naquele ambiente insalubre, ela tem que apresentar um atestado médico para o seu empregador, dizendo, olha, meu médico recomenda que eu não trabalhe nesse ambiente. Caso contrário, trabalha num ambiente insalubre. Então, é inconstitucional, é absurdo, é um retrocesso que remete à ideia de revolução industrial. Trabalha mais de 12 horas, a criança trabalhando. Então, em vez de modernização, nós temos o quê? Retrocesso. Outra coisa que fala muito em modernização, modernização... E geração de empregos, né? E geração de empregos. Geração de empregos não há garantia que se tenha. O que dita geração de empregos, todos nós sabemos, é a economia. Houve um pequeno avanço no número de empregos, né? Nos últimos dois meses, né? A legislação ainda continua, até a sanção presidencial, a mesma. O que dita isso? Essa pequena melhora de indicadores econômicos, não a mudança. Se você chegar para um empresário hoje e dizer assim, olha, esse empregado aqui custa metade do que custava ontem. Ele diz, mas o que eu vou fazer com esse empregado? Eu não tenho para quem vender. Então, não adianta você baratear... A bolsa de trabalho. O interessante é que ninguém mexe na questão tributária, que estrangula qualquer empresário. Mas vai mexer na trabalhista, como se o direito do trabalhador fosse o grande culpado pela estagnação econômica. A gente tem muito ainda a discutir sobre essa questão da reforma trabalhista. Tem inúmeras dúvidas aqui que eu poderia tirar com o senhor, mas infelizmente a gente não tem todo esse tempo. Mas eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Manhã no Ar. Foi um prazer. Espero ter esclarecido. Com certeza. Eu conversei com o juiz titular da 17ª Vara do Trabalho de Manaus e presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 11ª Região, Sandro Namias Melo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Bom, e o Centro de Saúde Ocupacional da Amazônia realizará, neste sábado, a 2ª edição Mutirão da Inclusão. Na ação serão emitidos laudos para que pessoas com baixa renda e que possuam alguma deficiência possam entrar no mercado de trabalho. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Téa Morel. Olá, Téa. Vagas para participar dessa ação. Muito bom dia para você. Bom dia, Nayandra. Bom dia a todos. Sim, temos vagas. Sim, um número um pouco mais reduzido do que a primeira edição que aconteceu no começo do ano, né? Que aconteceu há alguns meses. São 80 vagas, mas com certeza é uma boa oportunidade para aquelas pessoas que precisam desse laudo ocupacional justamente para poder conseguir um emprego, para poder preencher essas vagas, né? De portadores de deficiência que a gente tem aqui e que muita gente acaba não conseguindo essa vaga porque não tem como comprovar essa deficiência, né? A gente vai conversar agora com o médico que é responsável pelo Centro de Saúde Ocupacional da Amazônia, o Dr. Cleverson Redivo, que vai explicar para a gente como é que funciona esse atendimento. Bom dia, Dr. Cleverson. Dr. Cleverson, esse atendimento vai começar a partir de 7 horas da manhã, né? Está previsto para terminar 5 horas da tarde. Como é que as pessoas podem fazer para ser uma dessas 80 pessoas que vão ser atendidas dentro do projeto? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores do Manhã no Ar. Eles podem chegar na clínica que fica localizada na Avenida General Rodrigo Otávio, número 4645, em frente à Praça do Japim e a partir do momento, pela ordem de chegada, nós vamos fazer os atendimentos. Esses atendimentos vão ser para as pessoas que tenham algum tipo de deficiência visual, auditiva ou deficiência física e a gente vai procurar atender 80 pessoas durante o dia. Bom, são aquelas deficiências realmente mais visíveis, mas nem pelo fato de ser mais perceptível, né? Você não precisa do laudo para conseguir aí essa vaga no Distrito Industrial. A demanda ainda é muito grande, Dr. Cleverson? A demanda é muito grande, o desconhecimento é muito grande. Nessa edição do mutirão, nós vamos ter um serviço a mais. Nós vamos receber os currículos porque nas edições anteriores, muitas empresas entraram em contato conosco e solicitaram que fosse repassado esse currículo. Nós vamos receber os currículos para poder fazer uma triagem, um encaminhamento direto para algumas oportunidades de emprego. Algumas empresas já entraram em contato conosco previamente pedindo para que a gente encaminhe. E é gratuito o atendimento, né? Para quem chegar lá realmente tem uma fila, é claro, porque provavelmente muita gente deve chegar muito cedo, mas esse atendimento vai ser gratuito? O atendimento é totalmente gratuito, em todas as edições foi gratuito. E mesmo que as pessoas queiram marcar, agendar para fazer durante a semana, como esse é um trabalho voluntário que a gente faz em parceria com estudantes da Universidade Federal do Amazonas, da extensão da Universidade Federal do Amazonas, a gente não pode cobrar e não tem viabilidade de fazer numa outra oportunidade. É algo pontual que a gente faz a cada bimestre, mas que busca atender as pessoas de forma gratuita. Esse é um ponto muito importante. Eu tenho 80 vagas, 80 pessoas vão ser atendidas, mas realmente esse atendimento vai ser nesse horário, no dia previsto. Não adianta ir lá na clínica ocupacional outro horário, porque daí não vai ser gratuito, né? Sim, mesmo em outro horário, mesmo pagando, a gente não faz, porque é um projeto junto com a Universidade, que a gente busca capacitar alguns estudantes de medicina para atender e fazer essa qualificação e enquadramento das pessoas com deficiências na emissão desse laudo caracterizador de deficiência. A gente aproveita a oportunidade e ensina para eles também o preenchimento daquele formulário do passa-fácil e as pessoas que são caracterizadas com deficiência já saem com o formulário para dar entrada e requisitar seu passa-fácil. Bom, levando em consideração que essa demanda reprimida, essas pessoas que precisam desse laudo quase sempre não têm acesso a ele, é muito grande, né? Vocês já fizeram outras edições, eu queria que você contasse para o público como é que foram essas outras edições, né? Deu muita gente realmente, aí vocês vieram inclusive aqui também divulgar a última edição que aconteceu lá na clínica. É, agradecemos sempre o apoio da TV, que leva essa informação, informa as pessoas que podem participar do mutirão de forma gratuita. Na última edição que nós fizemos, ela foi bastante agitada, nós começamos a atender às 7 horas da manhã e paramos perto de meia-noite, 10 para meia-noite, a gente só conversa com as pessoas como é algo gratuito e voluntário, que elas tenham a paciência, todo mundo que chega dentro da cota a gente procura atender e só para o atendimento quando a última pessoa sai lá com o laudo na mão. Muito obrigada, doutor Cleverson. Está vendo aí, Nayandra, o atendimento vai estar aberto. Temos 80 vagas dessa vez, começa a partir de 7 horas da manhã, está previsto para ir até às 5 da tarde, mas esse atendimento vai acontecer realmente para todas as pessoas que precisarem desse laudo. A gente espera que as pessoas que realmente não sabem quem procurar, nesse momento tem algum tipo de deficiência ou ficaram com algum tipo de sequela, talvez até, sei lá, de algum acidente, uma deficiência nova, mas não tem o laudo e querem se enquadrar no mercado de trabalho, aproveitem essa oportunidade, realmente é uma oportunidade única. Atendimento de 7 às 5 da tarde, a clínica de saúde ocupacional fica na rua Rodrigo Otávio, número 4656, não, 4645, eu me confundi, número 4645. O doutor Cleverson explicou que é ali pertinho da Praça do Japim, na frente da Praça do Japim, então não tem erro para quem procurar esse endereço. Nayandra. Está certo, Téia, muito obrigada pelas suas informações e realmente, de fato, é uma ótima, uma excelente oportunidade. Obrigada. Agora, vamos falar de eleições? A partir da semana que vem, a TV Acrítica abre espaço para os candidatos ao governo do Estado apresentarem suas propostas. Ao todo, vão ser 48 minutos para cada um, divididos entre o jornal Acrítica na TV e, claro, também aqui o Manhã no Ar. Os representantes das coligações estiveram aqui na sede da Rede Caldeiraro e acompanharam o sorteio da ordem das entrevistas. Vamos ver. Regras, detalhes, tipos de perguntas que vão ser abordadas. Tudo isso foi passado cuidadosamente pela direção da TV Acrítica para os representantes dos partidos. O formato das entrevistas com os nove candidatos ao governo do Amazonas vai ser o mesmo usado na última eleição. No programa Manhã no Ar, cada entrevista vai durar 40 minutos. Já no Acrítica na TV, vão ser disponibilizados oito minutos do jornal. A gente vai abrir esse espaço para ajudar as pessoas a terem um voto cada vez mais consciente. Para abrir espaço para os candidatos poderem responder perguntas dos jornalistas e assim a população poder acompanhar quem é o melhor candidato para governar o Amazonas pelo próximo ano. A ordem de participação de cada candidato foi sorteada na presença dos representantes dos partidos. O primeiro a ser entrevistado aqui no Manhã no Ar vai ser o candidato Amazonino Mendes no dia 24 de julho. Na terça, é a vez de Eduardo Braga entrar no estúdio. No dia seguinte, Luiz Castro. Na quinta, Wilke Barreto vai responder as perguntas. E sexta, Rebeca Garcia. Na semana seguinte, as entrevistas recomeçam com Marcelo Serafim na segunda. Terça, Liliane Araújo. Quarta, José Ricardo. E a rodada de perguntas encerra na quinta, dia 3 de agosto, com Jardel Nogueira. Juntos, a gente é mais forte. Juntos, a gente pode muito mais. E o povo amazonense, como sempre está dizendo, quer mudar. Se mudança acontece com união. É extremamente importante para espalhar as nossas ideias, falar de uma zona mais próspero, mais digno e mais igualitário para os amazonenses. Mais um espaço que nós temos para poder apresentarmos as nossas propostas para essa campanha. E esse espaço é mais do que oportuno para que a população possa se interar das propostas dos candidatos. Então a gente espera que com esse tipo de espaço, os eleitores amazonenses sintam que eles têm outras opções, que eles podem olhar para frente. A primeira entrevista no telejornal A Crítica na TV vai ao ar dia 18, com a candidata Rebeca Garcia. Wilke Barreto vai responder as perguntas da apresentadora Amanda Couto no dia seguinte. Liliane Araújo na quinta. Sexta, Amazonino Mendes. Segunda-feira é a vez de Jardel Nogueira. Terça, José Ricardo. Quarta, Marcelo Serafim. Eduardo Braga na quinta. E as entrevistas encerram com Luiz Castro, no dia 28 de julho. É muito importante que o eleitor assista, até porque é de suma importância que ele se conscientize da melhor opção para essas eleições. As novas regras eleitorais prejudicaram muito o nosso partido e a entrevista vai ajudar bastante. Um exercício democrático maravilhoso e a gente soma muito para a nossa mensagem aos nossos eleitores. Cada espaço que é concedido o prêmio de comunicação é importante para que o candidato apresente suas propostas e conquiste o voto do eleitor. É isso aí. Então, que os candidatos aproveitem a oportunidade, aproveitem esse espaço para apresentar as propostas ao eleitor. A TV A Crítica sempre realmente abrindo esse espaço aí para que nós, eleitores, a gente consiga tirar as dúvidas em relação às propostas. Agora vamos para o alto com imagens do drone da TV A Crítica. Vamos dar uma olhadinha aí no trânsito da capital. Essas são imagens da Avenida Mário Ipiranga Monteiro, sentido bairro centro, viu? Trânsito fluindo tranquilamente agora na capital. São 7 horas e 8 minutos. Aí são imagens aéreas da Avenida Mário Ipiranga Monteiro. Bem próximo ali do viaduto Miguel Arraes. Ali à direita você segue para a Rua Maceió. À esquerda você segue para a Avenida Efigênio Salles, né? O V8. Nenhuma retenção aí. Tudo fluindo tranquilamente. Voltando a repetir agora em Manaus, são 7 horas e 8 minutos. Olha aí, gente. Viaduto Miguel Arraes. Isso é que é coisa boa, hein? Tem férias, férias escolares, mês de julho, trânsito na capital de Manaus, bastante tranquilo. Bem atípico, né? Do que a gente está acostumado a conferir. Aí o Alex Gomes seguindo, passeando aí pela Avenida Mário Ipiranga Monteiro, antiga Rua Recife. Bem aqui à esquerda do seu vídeo, a gente está passando pelo Detran. E nessa direção a gente vai ali no pronto-socorro, 28 de agosto. Agora Avenida Mário Ipiranga Monteiro fluindo tranquilamente, sem retenção, trânsito bastante tranquilo. Agora na capital de Manaus. E depois do intervalo tem o quadro Mais Saúde. A gente fala aí dos riscos do corante para o organismo. Tem ainda a nossa interação com a Rádio Acrítica, viu? Não perde não. Até já.